Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite galera, sejam todos bem-vindos, estou aqui, Moda Center, vou entrar aqui nessa mega estrutura, aqui nesse shopping, compartilhar com vocês o grande movimento aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal, quem não conhece, meu nome é Hinaldo Santos, estou aqui, Santa Cruz Capivari, Moda Center, vou compartilhar mais um vídeo com vocês, então, nos acompanha aí, que eu vou aí, deixar você informado aí, quando você vir aqui para Santa Cruz Capivari, como você vai chegar nessa mega estrutura aqui galera, olha isso, grande movimento aqui, aqui ó, maravilha aqui ó, existe aqui ó, fita, uma grande estrutura galera, aqui ó, lojas aqui, você tem ponto aqui para escolher galera, ó, tudo, aqui ó, todas as opções que você tem, uma grandiosidade galera, aqui, confesso aqui, a primeira vez que eu venho aqui, resolvi aqui, tudo sem imaginar, e voltei aqui galera, foi isso, então, muitas lojas aqui ó, você que vem no sul, como tour na cidade, você que vem para a Campina Grande, tem a intenção de vir até Santa Cruz Capivari, seja bem-vindo, você que vem no sul, você vai parar aqui, você vai parar aqui, mega estrutura galera, é isso, então galera, dando continuidade aqui ó, tem o box de roupas aqui ó, maravilha, aqui ó, indício aqui ó, maravilha, aqui ó, lindo shot aqui ó, bom dia meu amigo, tá de quanto esse shot aqui? 18 no atacado e 20 no varejo, 20 no varejo né, o nome do seu box? Fúria do mar, Fúria do mar, Fúria do mar, o nome do senhor? Wilton, 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 que beleza, foi isso, galera, olha, shots aqui ó, 18 no atacado, 20 no varejo aqui ó, do maravilha, do box aqui ó, o Wilton, tá o seu Wilton? Bom trabalho, boas vendas, é isso aí, maravilha aqui ó, você tem muitas opções aqui para você escolher galera, aí ó, tem uma pausa por aqui, E aí galera, dando continuidade aqui ó, estão grandes corredores aí, onde você vai achar de tudo, calçado, roupas galera, tudo feio, vai dar aí, se precisar galera, aí, aqui ó, intenso mesmo galera, aqui, você se perde aqui dentro galera, de tanto, muitas lojas aqui ó, e daqui ó, você vai, tem várias opções galera, muitas opções mesmo, para você, escolher aí seu filho vinho, no seu dia a dia galera, é isso, aqui, esse box aqui ó, bom dia, bom dia irmão, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E as vendas, como é que está nessa chegada do São João aí? Tá indo, tá indo. Tá bom né? Vai chegar lá, tá bom. Graças a Deus né? Graças a Deus. Vamos, atravessamos aí, graças a Deus que está sempre vendendo né? Sempre vendendo. É, e com saúde, graças a Deus né? Com saúde, graças a Deus. É, e como, qual o preço dessas cuecas mano? Adulto fica de 4 reais PMG, a GG de 5 e a infantil de 3. Sim, isso é por atacado ou varejo? É atacado. Atacado né? Ok, e o nome do senhor? Luciano. Luciano, o que é o nome do seu box? É que o nome do box aqui, eu sou trabalhador. É, trabalho com ela né? Deixa eu olhar para falar com ela. Já foi, é a senhora lá viu? Ok, obrigado viu para a atenção. Valeu mãe. Bem-vindos, já não agudamos. Bom dia senhora, pode dar uma palavrinha comigo? Não quero, não quero falar. É isso, é só uma pesquisa, divulgação só, obrigado. Tem gente que não gosta disso, não tem entrevistado não galera. Isso, e aqui ó, você aí ó, moda, feminina aqui ó, uma maravilha, tem, tem, tem que escolher galera, aqui ó. Bom dia, tudo bom? Aqui é do canal Hinaldo Santos para o YouTube, Campina Grande, Paraíba. É, qual o preço das peças hoje que a senhora tem aí? Tem um short de 35. Short de 35. Tem um jardineiro de 50. Jardineiro de 50. E tem os macacos calça. Dessas aqui né? Dessas varelas aqui. Ligo mesmo. Isso é por atacado ou varejo esse preço? É de dois jeitos, atacado no varejo, esse preço é o mesmo, atacado no varejo né? O nome do boxe é como? Cabine Dino. Cabine Dino. Cabine Dino. Sim. Muito obrigado, bom dia para a senhora. O nome da senhora? Ivana. Ivana. Obrigado, bom dia viu? Obrigado. Gente, aí ó, o senhor é muito simpático, você vai chegar aqui, de modo decente aqui, em Santa Cruz, Capibaribes, você vai ser bem recebido aí pelos comerciantes, com uma mega estrutura, pode crer, você pode vir, vai se fixar à vontade, ser bem atendido. É isso, o canal Hinaldo Santos que está aqui, o senhor veio aí hoje, dar o passado aqui, compartilhar, esse vídeo com vocês galera, isso aqui ó, o povo aí totalmente aí ó, escolher a isso, maravilha galera, é isso. E não dá para fazer, pesquisa de tudo galera, porque aqui é enorme mesmo, é isso. Então aqui ó, maravilha, maravilha, shots, olha aqui ó, maravilha, então aqui ó, mais um volto, e aqui é os dois lados galera, tanta coisa aqui que a gente, o movimento é esse, o movimento é esse, é isso mesmo, maravilha, maravilha, aqui no canal Hinaldo Santos no YouTube, qual o preço aí das suas peças, 25 reais, 25, é o que, camiseta, camisa, camisa, PMG e GG, PMG e GG, é masculino e feminino, masculino e feminino, só masculino, ok, o nome do seu boxe é, o nome do boxe, LG, o nome do senhor, Widerberg, um prazer viu, bom dia, boas vezes para o senhor viu, obrigado pela atenção, isso aí galera, como eu falo aí ó, sempre bem recebido aí, pronto para receber a todos aí ó, comerciante aqui de Santa Cruz, é paradíssimo aqui ó, maravilha, tem uns galera, que eles não gostam né, tem pessoas que não gostam, isso é entrevistado, mas, isso é, melhoria mesmo, aqui ó, sabe que já é, trabalho de divulgações, viu, lindas lojas, viu, aqui ó, uma grande loja aqui ó, maravilha aqui ó, o país que vem, tudo, essa é a chegada do São João, todo mundo, tem né, turista já, já aproxima da, grande loja, para fazer suas compras, estou tentando entrar aqui, mas tem, muita gente aqui, compartilhando, bom dia, tudo bom, como está as vendas na chegada do São João, só uma palavrinha aí, deixa eu falar com a menina aqui, bom dia, como está as vendas na chegada do São João agora? está ótimo, está ótimo, está ótimo, os clientes estão vindo, estão vindo, estão vindo, quais são os preços aí das peças, são preços variados, são tamanho 1, a gente tem conjuntos, saia, macacona, os preços a partir de 55, 55, isso é para o atacado ou varejo? A gente trabalha já com preços diretamente de fábrica, de fábrica, ok, qual é o nome da senhora? Meu nome é meu, da loja, se chama Treino de Praia, prazer viu, igualmente, aqui é do canal Hinaldo Santos no Youtube, faz divulgação em Campina Grande, Paraíba, então seja todos bem-vindos, o seu boxe, boas vendas né, obrigado pela atenção, e a todos, com certeza, os turistas lá de Campina Grande também estão vindo para aqui viu, a festa está bobando lá no São João do Mundo, eles já estão vindo para aqui que eu já percebo que estão vindo para cá, então tudo de bom para vocês viu, boas vendas viu, tudo isso gente, mais uma, a gente tem aqui, o final é mesmo, eu ouvi falar no Bui, que é a vila de Guaraci, botar 50 corridas em pique para o Brasil, como que é o nome? a cidade é de Guaraci, Bui está com 5, completou ontem 50 corridas, eu com o Baiano ontem, o estado da Bahia, sim, sim, já correu para o Novo Estado do Brasil, esse Bui está com 49 corridas invictas, já correu para o Ceará, Paraíba, sim, Bui Salgadinho, sim, conheço, hoje atualmente o Bui mais, mais, elogiado, o Bui mais elogiado do sertão, com certeza, já assisti os vídeos dele, maravilha, você pode botar no YouTube, esse Bui Salgadinho, já assisti várias vezes, tem um rapaz lá de, é, Paráxia da Paraíba, aquele que se chama Hinaldo, Hinaldo, o nome dele, meu nome é Hinaldo, Hinaldo Santos do YouTube, rapaz, ele também é Hinaldo, rapaz, já fui lá filmar, já vi, ontem teve gente de São Paulo, de Janeiro, todo o estado está aparecendo, sim, ontem eu veio, mais um vez foi o Vitorio Unosco, veio para Paráxia, com a Bahia, com a Bahia, e eu veio mais uma vez, foi o Vitorio Unosco, eu comeu, três minutos e fui embora, muito bom, ok, o nome do senhor? O nome é Zé Carlos, Zé Carlos, Zé Carlos do Correio em Guaracim, ok, a registrada aqui no YouTube, tá bom, tudo de bom para o senhor, eu mando as vozes lá, ok, obrigado pela atenção, eu mando um abraço especial aqui, a todo o Arqueirão, a todo o Brasil, que sejam, bem sucedidos, nas próximas convidências de dentro, o Goi vai correr mais algumas vezes lá, porque o Goi está com muita fama, e as apostas são altíssimas, está dando muita força, e assim sendo, a gente não pode acabar com a cultura, não deixa o que fazer, com certeza, com certeza, inovar esse futuro, ok, é verdade, obrigado por tudo, obrigado senhor pela atenção, viu, tudo de bom, tudo de bom, fez isso, galera, entrevistando aí, o Zé Carlos aí, do dono, proprietário aí, do dono Boi Salgadinho, que tem várias, vitórias, de vaquejada, e ele, dando entrevista aqui, com uma, simpatia, do senhor Zé Carlos, tudo de bom para o senhor Zé Carlos, né, e é isso galera, eu vou dando continuidade aqui, nesse vídeo, muita gente aqui, as lojas, aqui ó, então é mais um vídeo, compartilhando com vocês, gostar desse conteúdo, vocês deixam o like aí, o que acha do, deixa o comentário, o que achou do vídeo, é isso galera, e assim ó, você tem, muitas opções aí, para você escolher galera, muitos box aqui ó, lojas, aqui ó, mirando aqui ó, aí você vê aqui como é, super lotado galera, lindo, lindo, lindo galera, aqui, muito bom aqui, você fazer, as compras, passear né, passear, aproveitar, comprar um presente, isso, olha, você andece nosso, calma aí, não, galera, isso aqui, eu vou aqui ó, seguindo, frente, mais um vídeo, é gente galera, depois é isso, então você aí, que não foi inscrito no canal, eu peço aí, e aqui galera, mais um corredor aqui ó, que dá acesso aqui, estacionamento, eu vou até lá, somente de ônibus, é isso galera, então galera, como eu falei ó, sair lá de dentro dos corredores, você vai sair aqui, estacionamento aqui também ó, que é enorme aqui, viu, saindo lá do grande corredor, você vê a mega estrutura aí, que isso aqui, é esse, poder sempre, vamos voltando aqui ó, uma maravilha, vou retornar aqui, tudo de bom galera, aqui ó, aqui ó, crianças aqui ó, esse box, Mayara, o box Mayara, aqui ó, muitas coisas, seguindo aqui, frente, muitos box mesmo galera, lindas festas aqui, você vai vir, seguindo aqui ó, muito bom galera, então galera aqui ó, tem um monte de uma correria, o mesmo jeito aqui, o confrante, o Thiago aqui ó, seguindo aqui ó, outro box aqui ó, maravilha aqui ó, tudo de bom, é muita coisa galera, coisa mesmo, seja todos bem-vindos ao meu canal, espero que vocês gostem do vídeo, maravilha aqui ó, olha o link box aqui ó, tudo de bom, bom dia, bom dia, bom dia, vamos dar uma palavrinha aqui, como está o movimento, chegada do São João, está se vendo? por causa de Deus, está bom, está bom, qual o preço das peças, a senhora tem aí? 16 e 17, isso é feminino né? É, esse preço é tudo atacado? Atacado e Mariana, o nome do box da senhora? Mariana Fashion, o nome da senhora? Rejane, um prazer viu, obrigado pela atenção viu, só uma pesquisa para o canal Hinaldo Santos, no Youtube, Campina Grande Paraíba, e os turistas de lá, já estão vindo aqui para Santa Cruz, estão vindo para cá, turistas que vêm ao Mão São João do Mundo, já estão se dirigindo para cá já, então tudo de bom para a senhora, boas vendas viu? Obrigado. Obrigado. Olha aí, a pessoa muito se paca aí ó, desatende aí, pronto para receber os turistas, e é isso, mais um vídeo aí, mais um box aqui galera ó, e aqui tem essa tudo aqui galera, é você, qualquer corredor desse aqui, que você curta, aqui ó, tem vários blocos galera, é isso, aqui ó, roupa de crianças, maravilha, o que eu fiz aqui galera, só mostrando aí, devido aí não dá para, fazer pesquisa em todos galera, é isso, então aqui ó, que maravilha, muito bom galera aqui ó, deixa eu voltar aqui ó, então, seja todos bem-vindos aqui ó, da Cruz de Capivari, Moda Center galera, é isso, dá uma pausa por aqui, cuidando de continuidade galera aqui ó, essa mega estrutura, aqui como vocês estão vendo aqui ó, com os, jog-dins, calça-dins aqui ó, maravilha, aqui ó, para ir ver de perto aqui ó, eu tenho preço só, mesmo tamanho aqui, eu vou, perguntar aí, o senhor aí como, esse preço aí, dessas, jurado de me formar aqui, bom dia moça, como está a chegada do São João, como está o movimento, graças a Deus né, está voltando, graças a Deus né, as vendas boas né, aparecendo, aqui é do canal Hinaldo Santos, Campina Grande, Paraíba, eu estou fazendo essa divulgação aí, faço Campina Grande, e hoje eu resolvi vir aqui, fazer essa divulgação, a senhora me informar aí, quanto está o preço das peças, o atacado, o varejo, a partir de 30 reais, 30 reais, e as calças, 45, tem 50, já tem também 55, 55, isso é por atacado é, é atacado, pronto, como é o nome do seu boxe, DWS Team, DWS Team, o nome da senhora, Vanice, um prazer viu Vanice, obrigado, obrigado pela atenção viu, boas vendas, tudo de bom viu, obrigado pela atenção, uma pessoa, muito soltada está aí, nos atendeu aí, pronto aí para receber os, quem quer que seja, aqui chegue no boxe, e vem aí, entendeu, lindos, aqui, maravilha, muito bom aqui, bom dia, bom dia, pode dar uma palavrinha, aqui no canal do YouTube, Naldo Santos, Campina Grande, como está o movimento, na chegada do São João, está muito próximo, está bem aquecida, bastante compradores, tanto atacadistas, como varejistas, graças a Deus, quantas peças hoje aí, brusas, trabalha com brusas, feminina, trabalhamos com mercadoria, para senhores, como para as mocinhas, temos um preço maravilhoso, e quais são os preços? Temos peças de 15 reais, até 40 reais, isso é para o atacado, ou varejo? Para o atacado, atacado, isso, o que é o nome da senhora? Fátima, Fátima, o nome do boxe? Aqui é a Rua M, Setor Branco, Rua M, Setor Branco, Setor Branco, boxe primeiro, qual o recado que a senhora, manda para os turistas, de Campina Grande, que estão vindo para o Márcio, Rio Grande do Mundo, e com certeza, já estão vindo para aqui? Que sejam muito bem-vindos, e estamos aqui esperando para lhe atender. Muito bem, obrigado pela atenção, Fátima, né? Isso. Obrigado, bom dia, boas vedas, viu? Obrigada, que é um bom dia. Tudo de bom. É isso aí, galera, pessoas totalmente prontas aí para atender os turistas aí, lindo boxe deram aqui, maravilha. Vou aqui, vou compartilhando esse vídeo. Seguindo aqui em frente. Muita gente aqui, galera. A intimidade aqui, galera, é mostrar mais aqui, o grande movimento aí. Não dá para... Vou pesquisar todos aqui, o boxe aqui, boxe, família. Bom dia. Bom dia. É do canal Rinaldo Santos no YouTube. Como é que está as vendas na chegada do São João? Tchau, bem. Está bom? O nome da senhora? Érica. Ele? Érica. Érica. O nome do seu boxe? Número? Qual são os preços das peças hoje? Short ou calça? Só trabalhar. Calça e pedaços de 40 reais. Não, calça e calça de 50. De 50. Preço atacado, né? Ok. Um prazer, viu? Obrigada. É isso aí, Landa. Uma pessoa simpática aí, pronta aí também, para receber os comerciantes aqui. Tudo preparado, galera. E aqui, tem aqui, lindas brusas aqui. Estão nos atendendo aí. Vamos atendendo aí. Calça e tal. Muito bom. Uma das brusas. Muito bom. Tá ocupado ainda E assim, lotado aqui Pessoas fazendo compra Vou ver aqui se eu consigo Falar mais aqui do box E prende a Rádio Silver Tá aqui, ó É terra, é terra Maravilha Quando eu fui agora Tá aqui, tá um pouco difícil Muita gente vai les atender Fazer a pesquisa Tudo isso, galera Isso E é isso Vou finalizar nesse vídeo por aqui Espero que vocês gostem do vídeo Todos o meu abraço Todos com Deus E até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau